As Traineiras Os rastros em fantástico arvoreto São peixes coloridos de brinquedo E eu, triste rapaz que solta a mar Os telhados brionem-se no lar Assembleia de pobres e crianças Em falas cantos cobram-se esperanças Homens chegam do mar com gosto amargo Lá embaixo a vaga escreve na muralha A história destes muros Toda em brilhos Salta adiante o baleal E falha E na gávea da velha fortaleza Fico a seguir o rumo dos navios Um choro de asas de gaivota presa Um choro de asas de gaivota presa Um choro de asas de gaivota presa Um choro de asas de gaivota presa